Frisa, o que deixou eu aqui apelar sim MC, rei-se na voz Pique granada sem pino Tudo o que ele lança, explode É que o chave que tá mandando e as bandidas obedece Se eu mandar subir, tu sobe, se eu mandar descer, tu desce Desobediente, mas adora ser mandado Me chama de... Toma, no topo Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez gozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente arrugado, bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby É que o rei que tá mandando e as bandidas obedece Se eu mandar subir, tu sobe, se eu mandar descer, tu desce Desobediente, mas adora ser mandado Me chama de... Toma, no topo Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez gozar, baby Ele me fez gozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente arrugado, bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Ye, 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 ye Legenda por Sônia Ruberti